A presidência nos termos para o primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento dos seguintes projetos de leis, número 966 e 513 de 2019, no primeiro turno, dos quais foram avocadas para mim as relatorias. Informo ainda que avoquei para mim a relatoria da vista ocorrida em 28 de agosto à Fazenda Abrigo da Fauna, no município de Brumadinho. A presidência comunica que será reiterada a dirigência requerida ao Instituto Estadual de Floresta no projeto de lei número 1658-2015, que dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio, localizados nos municípios de Ayruoca, Alagoa, Baipendi e Itamonte e Pouso Alegre. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação dos padecedos sobre proposições sujeitas à presenciação no plenário. Projeto de lei número 513-2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Clayton, que define os limites de áreas de conservação da Serra da Piedade. Na condição de relator, determino que o projeto seja baixado em diligência ao Instituto Estadual de Florestas. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 513-2019, de autoria do deputado professor Cleito, que acrescenta o artigo 3 à lei número 15.178, 16 de junho de 2004, que define os limites de conservação da Serra da Piedade, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que informe essa casa sobre sua conveniência e oportunidade, inclusive quanto a parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça em primeiro turno. Em votação desse requerimento, os deputados concordam, permanecem como estão, aprovados. Projeto de lei número 966, em primeiro turno, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a lei número 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade do Estado. Na condição de relator, determino que o projeto seja baixado em diligência. para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que informe a esta casa sobre sua conveniência e oportunidade, inclusive quanto a parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, os deputados concordam, permanecem como estão, aprovado. Passa a presidência do deputado Oswaldo Lopes para a leitura de requerimento de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior, para ler os requerimentos de sua autoria. Requeiro à mesa, nos temas regimentais, seja realizada audiência pública para debater e deliberar sobre a destinação dos recursos oriundos da taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, TFRM, instituído pela Lei nº 19.976, de 2011. Em votação, os deputados que aprovam, continuam a comissão. Requerimento aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Eu indago aos deputados se tem alguma matéria a ser discutida. Como não há matéria, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião especial que acontecerá neste local às 15 horas, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto